Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e quem já me vê assim me escondendo é se tinha Graça aprontou alguma. Não aprontei muito, aprontei só um pouquinho, mas vamos primeiro mostrar o trabalho que eu estou trazendo para vocês fazerem na aula de hoje. É um barrado aranha, mas ele tem um comportamento totalmente diferente do que a gente está acostumado, ok? Tanto que eu precisei fazer três amostras para acertar essa contagem e conseguir deixá-la estabilizada. Mesmo assim, quando eu fui fazer a amostra, quando eu acertei a contagem eu peguei o pano porque eu escolho a cor de acordo com as cores do vídeo que já estão publicadas e com o que eu tenho o bordadinho pronto. O que aconteceu? A linha era mais grossa do que a amostra que eu fiz e eu estava achando que ia em babadar e que eu ia perder o trabalho todo. Gente, vocês vão morrer de dar risada comigo no meio do caminho lá e falar assim, olha, a gente está com cara que vai dar certo porque nem eu tinha a certeza que ia dar certo porque eu estava achando que estava ficando muito justo. E o que aconteceu? De verdade, agora deixando as palhaçadas da tia Graça, o que acontece é assim. É, tudo está na base do caseado. Então, ele precisa ser um caseado um pouquinho mais aberto do que o normal. Não de três correntinhas, de duas correntinhas normal, mas um pouco mais aberto. Então, por exemplo, aqui. Aqui eu precisei de quarenta e nove, porque são múltiplos de seis mais um e eu trabalhei com a Cléa cinco. Então, o que aconteceu? Se eu fizesse com a brisa, que ela é mais macia, tem a textura um pouquinho mais fina, tinha ficado perfeito. Que é a amostra que eu tinha feito. A amostra eu fiz com a brisa, mas quando eu fui escolher a cor para a aula, eu escolhi essa e essa eu não tinha a brisa, né? Nesse tom aqui. Então, o que aconteceu? Com a Cléa cinco, os meus quarenta e nove, eles, apesar de estarem normais para este comportamento de abertura e esse aqui, ele quase não deu certo, gente. Quase não deu certo, mas deu. Mas vai ficar muito mais bonito, vocês vão ver que no final eu estou mostrando. Olha aqui, ó. Se nós fizermos desta forma aqui, com a aranha mais destacada, não tão tímida como está aqui. Mas eu tô encantada com esse trabalho, gente. Tô encantada, tô feliz com o resultado, sabe? E espero que vocês façam. Então, assim, ele é fácil de fazer, só que está classificado como intermediário porque tem que ter muita observação aqui, tá? Principalmente nessas correntinhas de perninha das aranhas aqui, porque são elas que vão mandar, tá? Elas que vão dar a estabilidade e pode ser realmente que o que eu coloquei aqui pra você não der certo. Então, conselhinho de Tia Graça, assistam a aula e façam uma amostra de três, assim, olha. Pra vocês verem o comportamento, assentou, ficou legal, faça o desenho, o pano de prato definitivo com a mesma linha. Não vai fazer que nem eu que trocou a linha e deu... Não é que deu tudo errado, não ficou tão bem quanto poderia ficar, ok? Bora crochetar agora? Iniciando a nossa aula, Eu vou trabalhar com a linha Cléa 5, no tex de 196.7 e com a agulha de 1,5. Gosto também da brisa, gosto também da Tropfil, qualquer uma dessas vai ficar bem adequado para o pano. E se você quiser fazer com uma linha mais fina, as linhas Mil, você pode usar também a Pinguim Mil ou a Camila. São as que eu gosto mais pra fazer o trabalho de crochê. Elas são encorpadas e tem um pouco mais de brilho, ok? Então, vamos lá. Conforme eu falei pra vocês na introdução, nós vamos fazer aqui em múltiplos de 6 mais 1, que vai dar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, vai começando, mas aí eu explico direitinho, lá no final, bem certinho a divisão. E esta carreira aqui, pra que a última lá em cima fique do lado do direito, esta carreira tem que ser do lado do avesso, ok? Então, pra começar essa carreira do lado do avesso, caseando o pano inteiro, você vai usar essa tabelinha aqui, olha, tá vendo? Primeira carreira do lado do avesso. Você começa pelo lado mais largo do pano, vira, sobe e aqui já faz a divisão com a dica 6, na contagem que for mais adequada a você, ok? Então, eu vou fazer 49 e quem tem o pano menor pode fazer 43, pra dar a contagem certinha, ok? Então, vamos lá. Esse barrado, ele é um pouco grande, ele não é difícil de fazer, mas precisa de muita atenção nas correntinhas. E é só, sabendo fazer a divisão certinha das correntinhas, vocês vão ver que o trabalho vai correr muito bem, tá? Então, vamos lá. Eu gosto de passar o comecinho pra explicar a dica 6 pra quem é novo aqui no canal. O meu comecinho eu sempre faço aqui, independente se eu vou casear o pano inteiro ou vou casear de um lado só. Eu sempre furo o pano aqui na beiradinha e passo o fio por dentro. Viro aqui e vou agora de duas em duas correntinhas, ok? Vai seguindo de duas em duas até chegar na contagem que vocês precisam. E dentro dessa quantidade, né, fica sempre a pergunta, como que eu vou dividir o caseado de uma maneira prática que eu não erre muito, que não tenha que ficar refazendo o trabalho. Eu coloco pra vocês a dica número 6. A dica número 6, ela ensina a gente a dividir o pano em pedaços pequenos, em 8 pedaços pequenos e faz com que a gente faça um cálculo e calcule o caseado em pedaços menores. Então, ele fica uniforme, a gente não erra muito e tem que desmanchar muito pouco. É difícil quando a gente tem que desmanchar. Então, dá uma olhadinha na dica número 6, porque, olha, pelos comentários que eu vejo, quem conhece a dica 6 não larga mais, tá? Aqui, então, olha, eu fechei o meu primeiro e aqui estamos todos, o meu último, perdão, estamos todos no mesmo lugar. Quem caseou o pano inteiro, começou por aqui, foi até lá embaixo, virou, subiu e fez esse pedaço aqui igual ao que eu tô apresentando. Então, vamos para a primeira carreira. A gente dá uma correntinha, vai subir aqui os três pontos, o ponto baixo e as duas correntinhas. E vai colocar aqui mais dois pontos altos, certo? Dois aqui. Uma correntinha e coloca aqui dentro três pontos altos. E de novo, uma correntinha e três pontos altos. Então, o único que segura aqui na ponta é o primeiro. Os outros todos são pelo meio, ok? E vai ser colocado três pontos altos. Agora, eu dou nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pulo esse e começo o joguinho que vai fazer esse desenho aqui. Então, eu vou fazer com três pontos altos. Uma correntinha. De novo, três pontos altos. Um, dois, três, quatro, eu preciso fazer. Mais dois. Cinco. São seis joguinhos de três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, fiz um a mais. Desmancha. Então, são cinco joguinhos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Tia Graça também erra. Agora, nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pula aqui e começa aqui de novo o jogo de três pontos altos separados por uma correntinha, tá? E todos colocados aqui no meio. Não prendam nos pontos laterais, porque o modelo dele é feito desta forma. Então, tá? Não esqueça, eu passei, eu falei seis, mas são cinco. E o múltiplo tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, vai começar de novo, tá bom? No final, tem que acabar com três joguinhos aqui. Vamos conferir? Então, eu comecei com três, dois, quatro, cinco. 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 E o final, como eu faço a contagem com vocês antes, tá? Dá certinho aqui os três joguinhos de três pontos. E aqui, eu vou finalizar igual eu comecei. Eu vou jogar dois aqui dentro. E um aqui, olha. Preso na correntinha. Pra nós tentarmos fazer esta carreira aqui na lateral bem retinha. Ok? E aí, vamos para a segunda carreira. A segunda carreira. A segunda carreira, já vai começar o trabalho da aranha e o alternar daqui. No canto, vai ser sempre assim, olha. Eu completo esses três. Mas, aqui no espaço, eu vou colocar apenas dois. Então, eu fico com um total de cinco na ponta. Dou uma correntinha e nesse espaço aqui, eu coloco os três, igual tem aqui embaixo. Ok? Essa foi, eu fiz essa amostra umas três vezes pra acertar a lateral, principalmente. Então, aqui, a forma que ficou melhor foi desta aqui, tá? Agora, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu pego aqui na quinta correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco. E faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou trabalhar nos espaços aqui. O que que eu vou colocar? Três em cada buraquinho. E apenas uma correntinha. Correntinha. Três aqui. Correntinha. Três aqui. Então, de cinco, passou para quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e pego na quinta correntinha com um ponto baixo. E vai assim até o final. Lá na ponta, eu volto pra gente fazer o acabamento igual e começar a próxima carreira. Conferindo, então, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, baixo, tá? Então, todas as aranhas já começam a pegar a forma. Aqui, então, olha, fiz o joguinho de três. Uma correntinha. E aqui, eu faço a mesma coisa. Eu coloco dois. O que eu senti aqui é que essa linha é um pouquinho mais grossa do que a amostra. Eu vou colocar... Eu vou colocar só um, gente. Eu vou mudar, tá? Eu vou colocar um e o acabamento vai ficar melhor. Então, nós vamos considerar aqui quatro pontos, tá? Eu vou desmanchar aqui. Vou refazer aqui com um. Ok? Em vez de colocar dois, vou colocar um. E já retorno pra gente. E volto daqui mesmo pra nós continuarmos a aula. Retornando, só pra mostrar aqui, olha, dois, quatro, refiz tudo e cheguei aqui de novo com quatro. E agora, nós vamos continuar para a terceira carreira. Então, vamos lá. Puxa aqui e mais dois. Vai fazer apenas três. Ok? Dois e três. Dá uma correntinha e coloca aqui no espacinho, coloca os três pontos que encaixam aqui. Ok? Então, tem um espacinho aqui, por isso que eu coloquei os três aqui. Agora, são cinco correntinhas de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode fazer que vai dar certo. Um ponto baixo do lado. Um no ponto baixo que foi feito e mais um sempre presos na correntinha. Então, eu fiz um e agora três. Aí, vai de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui no espaço. E agora, nós vamos ficar com três joguinhos só. Um. Um, dois, e o terceiro. Aqui, o que que vocês têm que procurar a atenção nessas carreiras aqui que faz a perna da aranha? Ela tem que ficar estabilizada, tá? E por isso que eu tive que fazer mais amostras. Porque, normalmente, a gente aumenta a quantidade de correntinha, mas o elemento divisor entre elas é diferente. Então, está dando para manter as cinco correntinhas praticamente em todas as carreiras, ok? E aí, vocês vão olhando o trabalho de vocês de forma que ele fique estabilizado, ok? E como eu falei na introdução, não façam o caseado muito próximo. Se fizer ele muito apertadinho, isso aqui vai virar um babado só, tá? Três, quatro, cinco, e vem pra cá. Então, essa abertura que está dando aqui é que vai manter a estabilização da aranha, ok? Então, é só ir fazendo, mantendo agora três pontos baixos aqui no meio. Chegando aqui no final, eu vou colocar, fiz os três pontos aqui, e mais uma correntinha, e os três pontos que finalizam aqui. Ok? Então, todos com a aranha se, já começando a se destacar aqui nesse, entre os joguinhos aqui. Agora, ela vai subir aqui e vai começar a pegar o formato certo dela, e essa projeção que está fazendo, que seria um babado, ela vai se estabilizar, ok? Então, olhem direitinho, confiram, três pontos baixos aqui, e sempre mantendo três aqui entre eles, ok? Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho, e deixe o like para a gente? Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube, quando eu coloco o conteúdo para vocês, e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos 4 Ventes. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Continuando o nosso trabalho, aqui a gente já sabe, nós vamos subir os três, um, dois e três, e aqui eu coloco apenas um. Nós vamos ficar com quatro aqui, e vai de novo cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E vamos ficar agora com cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e cinco. O próximo eu vou fazer com um zoom aumentado, para vocês verem melhor. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ficar agora com dois joguinhos de três pontos altos. Uma correntinha, e aqui três de novo. Então, vamos aumentar aqui para ver esses pontos baixos direitinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui, põe um na correntinha, faz os outros três. Um, dois, e três, e mais um aqui na correntinha. Ficamos com cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E continua aqui com o joguinho de três. Olha como ela já muda a cara aqui, ó. Tá? Porque este aqui puxa para que ela pegue o formato, ok? Coloquei aqui na mesa, para vocês verem o comportamento nessa carreira. E agora, nós vamos para a última. Olha, os dois lados com quatro pontos. Olha aqui, ó. E agora, nós vamos para a última. A última, ela tem que ficar bem assentadinha, porque aí é o sinal que o trabalho todo vai dar certo. Se não assentar e der babados, aí, cada um vai refazer o caseado, abrindo um pouquinho mais. Coloquei aqui, para vocês verem, olha, quatro pontos aqui. E ainda ela tá meio solta, porque é a última que vai estabilizar. E aqui, eu tenho quatro pontos também. Então, vamos para a última carreira de abertura aqui da aranha. Na lateral aqui, vai ficar apenas três pontos. Então, esse da correntinha e os três que a gente... Os mais dois, né? Fechando aqui a lateral. Agora, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, vai ficar sete pontos baixos. Um, aí, refaz os cinco que já estão prontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, vai ficar com apenas um joguinho de três. Vai de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem pra cá. E fecha os sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa carreira aqui, quando eu fiz as amostras, ela é que foi o meu norte em relação se o trabalho tava dando certo ou não. Por isso que eu falei que eu fiz várias amostras até chegar no resultado. Então, aqui, olha, chegando aqui, ela tem que estar assim, olha. Toda ela estabilizada, ok? É ela que segura o desenho no lugar. Então, antes de falar, ai, ficou, tá ficando muito justo, olha, porque ela está segurando toda a direção do trabalho. Ok? Quando eu fiz as amostras, eu tinha posto sete aqui, depois pus seis, e agora com cinco ficou do jeito que eu queria. Ok? Conferindo aqui, olha, então, ficou também com três pontos igual ao começo. E eu já vou virar aqui... Pra gente ver na mesa como que tá ficando. Então, vamos lá. Vamos fazer só isso aqui, ela tem que... Isto aqui tem que tá, é, assentado. Se não tiver, é melhor parar aqui e recomeçar abrindo mais o caseado, tá? Este aqui, é, eu acho que vai ficar bem melhor do que a amostra que eu fiz, tá? Tô mais, mais otimista. Ok? Agora, vamos começar a diminuir aqui esse miolo e vai começar a aumentar aqui. Então, como que vai ser feito? Aqui, vai começar igual. Um, dois, faz os três. E coloca um aqui na correntinha, porque essa carreira aqui, a gente também tinha com quatro pontos. Então, ele aumentou um pra dentro da correntinha. Um, dois, três e quatro. Nós vamos diminuir uma correntinha. E vai fazer aqui cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. De sete, passou pra cinco. Uma, duas, três e quatro. Vem aqui na primeira correntinha aqui, encostadinho ao ponto. Vai dar duas aqui na correntinha e uma presa aqui. Ok? Uma correntinha. Vai fazer a mesma coisa. Um aqui e dois na correntinha. Desta forma aqui. Aí, vai de novo. Um, dois, três e quatro. Vai pular aqui e vai confeccionar cinco pontos baixos. Um, dois, dois, três, quatro e cinco. Um, dois, três, quatro. Só quatro. Então, vai de novo, olha. Uma. Na correntinha. A segunda. Peraí, acho que eu pus... Não, eu pus no ponto mesmo. Só um minutinho. Aqui, olha. Na correntinha. Um, dois, dois e o terceiro vem aqui. Correntinha. Um aqui... E dois nas correntinhas. Tá? Então, o detalhe é apoiar duas na correntinha e uma no ponto daqui. Que vai ajudar a manter o trabalho estabilizado. Senão, esse aqui começa a ficar feio. Ok? Agora, aqui, precisa observar. É, nas amostras do que eu tinha feito aqui, eu diminui um aqui. Então, eu continuei obedecendo esse critério e vou observar se quatro correntinhas é o ideal aqui. Antes de abrir a carreira, vamos finalizar aqui, olha. Eu vou colocar uma aqui na correntinha. E vou fazer os outros três, deixando um total de quatro aqui. Opa! Baile da agulha aqui. Tem hora que escapa que não há forma de arrumar. Pronto. Vamos colocar na mesa? É bom olhar a carreira a carreira neste aqui. Porque é a observação. A minha aqui tá ficando legal. Tá? E é por isso que as amostras me enganaram. Porque eu achei que não ia ficar bom, aí eu aumentava. Quando eu vi, ela ficava toda assim, meio engruvinhada, sabe? E aqui, olha, ficou muito legal. Próxima carreira. Então, se a quantidade de correntinhas pra vocês estiver boa, que ficou num assentamento legal, pode continuar mantendo quatro, tá? Aqui, olha o que que vai acontecer. Um, faz a primeira, o segundo e o terceiro. Só que aqui, eu vou dar uma correntinha e vou fazer os três pontos que é do primeiro joguinho que começa a se abrir aqui. Só que eu vou fazer todos na correntinha, tá? Eu não coloquei no ponto alto não, que é pra dar espaço. Agora, eu ponho um, dois, três e quatro. Venho aqui e vamos ficar com três. Um, dois e três. Um, dois, três e quatro. A mesma coisa, vai por dois aqui na correntinha e um aqui preso. Uma correntinha. No espacinho aqui, vai fazer o joguinho de três. Um, dois, três e quatro. E faz três pontos baixos aqui no miolo. Um, dois e três. Um, dois, três, quatro e continua da mesma forma, ok? Então, nós estamos agora com um joguinho de três, três joguinhos de três pontos altos, tá bom? Aqui, olha, eu quis trazer pra fazermos juntos, então, eu vou na correntinha e coloco os três pontos altos. Do uma correntinha e teço somente esses três aqui. Opa. Vamos colocar, deixa eu já virar do lado do direito. Olha como ela vai fechando, já vai fazendo o desenho aqui e ela fez o desenho no espaço correto, ok? Ela tá da forma que eu gostaria que ela ficasse. Olha por cima como fica melhor. Tá? Olha aqui. O que deixaria esse desenho aqui mais perfeito ainda, seria aumentar o espaçamento aqui do caseado. Então, eu teria que fazer aqui, no caso, com uma linha mais fina, mas manteria a mesma contagem tudo certinho, que ela ia ficar mais aberta ainda, mais bonita. Mas dá pra continuar tranquilamente esse trabalho até o final. Continuando aqui. Faz os três. Vai para as quatro correntinhas. E vai fazer o ponto baixo, que tá aqui, olha. Um, dois, três e quatro. Dois aqui nas correntinhas. Um aqui. Correntinha. Três. Correntinha. Três de novo. Correntinha. E o último. Aqui. Um. Dois. E o três. E o três. Um, dois, três, quatro. Pega aqui no meio. Ponto baixo. Um, dois, três e quatro. E continua dessa forma. Ok? Aqui, quando nós fizermos a próxima carreira, é como se estivéssemos fazendo esta aqui. Tá? Ela vai se repetir pra iniciar a aranha e fazer um losango inteiro aqui com esse joguinho de três pontos altos. Aqui está a carreira pronta. Super diferente esse trabalho, gente, super diferente. E agora, nós vamos começar carreiras iguais. Vão se repetir até chegar nesta parte aqui, aonde aí já foi uma adaptação que eu fiz pra dar um acabamento diferente do que eu vi na foto que me enviaram. Ok? Então, eu só vou mostrar a ponta, porque a contagem é igual, não vai ter nenhum tipo de modificação. É só ir tocando da mesma forma, mas eu vou passar carreira a carreira, o que tá sendo feito, mas só no primeiro gomo, tá? Aqui, eu vou ficar com um, dois e três. Dou uma correntinha, vou fazer três aqui. Uma correntinha, e vou fazer a mesma coisa, olha, um aqui, e dois aqui. Só que agora, vem as nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vem aqui, dois aqui, um aqui, e vamos ficar com cinco joguinhos de três pontos altos. Fiz a carreira inteira, ok? Agora, vamos para a próxima, que eu vou passar só o primeiro pra vocês. Já fiz os três primeiros, vou colocar apenas um, uma correntinha, e os três aqui. Nós vamos usar a mesma quantidade usada abaixo, tá? Na aranha de baixo. E a cada carreira, nós vamos olhar. Então, são cinco correntinhas, pega aqui, na quinta correntinha, faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, agora, começa a diminuir. Ok? Então, essa carreira é isto aqui, igual ao que nós fizemos aqui. Coloquei na mesa, ele tá tendo o mesmo comportamento de quando fizemos aqui, olha. Parece que ele ficou meio embolado, mas tá dando sinais que a aranha vai ficar bem desenhada, ok? Aqui, eu já subi os três. Vou dar uma correntinha, e colocar mais três aqui. Daqui, um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer os três pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E já vem direto pra cá. Ok? Colocando aqui, tá? O comportamento tá certo, vai dar legal. Lembrando a vocês, assim, que eu vou reforçar o que eu falei na introdução. Então, este mesmo trabalho, se eu fizer com uma linha mais fina, que eu vou ter que abrir um pouco mais o caseado aqui, por exemplo, se eu fizer com a brisa, que ela é mais macia, isso aqui ia ficar uma maravilha. Todo aberto aqui, eu não ia tá assim, será que vai dar? Eu ia ter certeza que ia ficar bom, porque tá faltando um pouquinho de espaço nele aqui. E aonde eu vou conseguir isso? Eu tenho que manter essa contagem aqui, porque ficou bem certinho, mas eu tenho que diminuir um pouquinho a textura da linha, ok? Na próxima carreira, eu já subi os três, vou apenas colocar mais um aqui, as cinco correntinhas, e agora nós vamos para cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e os cinco aqui. Mais cinco correntinhas, e agora aqui vai ficar com dois joguinhos de três, tá? Carreirinha pronta, agora nós vamos para a última carreira feita de modo completo, né? Ela é inteira de ponta a ponta, e a partir da próxima vai ser o fechamento de cada motivo, tá? Então, aqui vai ficar apenas os três pontos da lateral, as cinco correntinhas, e os sete pontos baixos. Tá? Como eu falei, eu ia passar essa parte aqui, que é uma repetição do que a gente já fez, só o primeiro, pra vocês não terem a necessidade de voltar o vídeo, e agora, deixa eu contar um, dois, três, quatro, cinco, fica falando, perde a conta, seis, e sete. Porque aí, ninguém precisou voltar o vídeo, e conseguiu ver também, como que ficou a carreira pronta, uma a uma, aqui, nessa segunda aranha, tá? Aqui vai ficar somente esse quadradinho, esse joguinho de três aqui, e já vai para o próximo motivo, ok? Carreirinha pronta, tá? Então, agora, quem tá acostumado com o ponto aranha, já sabe o procedimento que vai vir. Mas eu vou passar, é ponto a ponto, é ponto a ponto, carreira a carreira, porque agora é um espaço menor, e a gente já consegue ir finalizando. Agora, eu tenho que confessar pra vocês, que eu rio, eu tô fazendo aqui, e rindo de mim mesma, porque eu tava morrendo de medo que não ia dar certo no final, porque eu mudei a linha, né? Então, treino é treino, jogo é jogo, gente. Treino é treino, jogo é jogo. Então, vamos lá. Aqui, eu vou pôr um ponto baixíssimo, tá? Então, eu voltei dois pontos baixos, e aqui, três, é, ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, e vou fazer a mesma coisa, pra tentar, qual que vai ser a nossa tentativa agora? Deixar este, este quadradinho o mais reto possível. Então, na amostra, eu pus, na verdade, eu não pus nem aqui, eu pus um em cada correntinha. E acho que eu vou fazer isso também, porque na amostra ficou bom. Olha aqui, ó. Tentar, porque ele vai ser o acabamento agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou aqui fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui, ó. Então, vai pegar na segunda. Vai pôr um aqui. Outro aqui. E o último preso aqui. Vira. Volta. Eu volto dois pontos baixos e um baixíssimo. Se você quiser voltar tudo com baixíssimo, não tem problema nenhum. Ok? Fecha aqui. E vai a mesma coisa. Três correntinhas. Segundo ponto alto. E terceiro ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora vão ser três pontos baixos. Um, dois, e três. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai aqui e faz os três. Um, dois, e três. Vira. Dois pontinhos baixos. Fecha aqui. Um, dois, três. Mesma coisa. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, três pontos altos aqui. Agora, ele vai fechar. Então, o que que eu vou fazer? Recolhe normal. Um. E dois. Vem aqui. E fecha. Um, dois, três. Vai colocar. Vai dar apenas uma correntinha e já vai pra este aqui do lado de cá. Um, dois, dois, e três. Vira pra cá. E agora, olha, do lado do direito, eu vou fazer o último quadradinho aqui. Tá? Então, aquela conta feita deu tudo certo. Fecha aqui com o baixíssimo. Um, dois, três. E fecha mais um e mais um preso aqui. Tá? Agora, nós temos que vir pra esse. Se você não consegue fazer o acabamento que eu costumo fazer, que é voltar aqui por trás com correntinha, corta a linha aqui, tá? Corta a linha, arremata, pega daqui e começa a próxima aranha. Mas, quem me acompanha há algum tempo, sabe que eu não gosto de cortar muito a linha. Eu prefiro descer aqui, olha, com correntinhas colocadas pelo lado do avesso, tá? do avesso, pra que eu não precise ter o arremate. E o meu crochê, ele fica sempre mais seguro, porque não tem o arremate, e mais bonito, né? Porque esse aqui é o crochê mais tradicional, aquele que evita de cortar a linha mesmo. É crochê das vovós, né? As vovós só cortavam quando não tinha jeito. E aqui, ó. Quando eu chego neste, aí eu venho pra cá, faço o meu pontinho baixo aqui, aqui, e aqui com o baixíssimo pra fazer o próximo. Então, aqui, olha, olha o arremate feito aqui, tá? Ele desce com as correntinhas presas pelo lado do avesso. Se você ficar com dúvida, eu vou colocar no topo a playlist com todos os modelos de ponto aranha. Eu sempre tô fazendo esse arremate aqui, tá bom? Então, é super fácil, eu prefiro, o trabalho fica mais limpo, e eu tenho menos trabalho, porque eu tenho pouco arremate a fazer. Agora, olha como que ela fica linda, gente. Eu tava com tanto medo que não fosse dar certo por causa da linha, mas olha que linda que ficou. Mas eu tô sendo bem honesta com vocês. Eu tava morrendo de medo. Eu tava achando que não ia, que ele ia embabadar tudo e eu ia ter que fazer tudo de novo. Mas deu certo e ficaria melhor se eu tivesse com a linha um pouquinho mais fina. Eu vou fazer todos os motivos e retorno com vocês. E aqui está o nosso trabalho prontinho. Então, o que que acontece? Ele ficou legal, mas se ele tivesse um pouquinho mais de espaço, olha como ele ficaria melhor. Então, aqui, o que que só no próximo eu tenho, eu, né, no meu ponto, na linha que eu usei, é abrir mais esses caseados aqui. É o que eu falei em vários momentos aí do vídeo, que não façam o caseado muito próximo, porque o meu, ele ficou com a aranha um pouco, é tímida, né, ela não ficou aberta, ela não ficou bonita. Mas, com essas dicas que eu estou passando pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Em relação aos múltiplos, só pra reforçar, nós estamos no múltiplo de seis, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sempre baseando por esta base aqui da ponta da aranha, depois aqui nesse canto eu usei um, dois, três, no outro canto o mesmo um, dois, três daqui e mais um, por isso que são múltiplos de seis. Eu acredito que como esse aqui é na base intermediária, vocês vão conseguir fazer essa contagem tranquilo, mas é múltiplos de seis mais um e metade deste aqui foi para os cantos como efeito em todo o trabalho, ok? Se houver dúvidas podem me perguntar nos comentários que eu vou ajudando vocês da melhor forma possível, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!